Música 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 Sônia de Alô, Cadê se sai com o Jordão, Lámini Biai, Marionca Vidalista, Abas, Camara Mabro, Sabaque. Sônia de Alô, Cadê? 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 Sofri o dia antigo Matudo e merecimento de Deus Matudo, amiga, e merecimento de Deus Ai, Deus Amiga, que Deus que a merece? Nunca Pique mal de meu casco, que é do mês Matudo e merecimento de Deus Matudo e merecimento de Deus Ai, Deus Matudo, amiga, e merecimento de Deus Matudo, amiga, e merecimento de Deus Música de que ele Não música bonita E que ele nos É melhor Música de que ele 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 Música de... Música de que ele Música de que ele Música de... Música de que ele Música de... 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 Conta, 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 conta Ini meza de, conta Ki a umfamuto, conta Enaguni, 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 enapapia, manonomi Loca sibe de vida de ningi, nono, trabalha, sopa, notera Enaguni, enaguni, enapapia, manonomi Loca sibe de vida de ningi, nono, trabalha, sopa, notera Quintana va sintero, volanta, Quintana va sintero 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 Não há paz inteira 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí